FD Gucuia, Mago Femme no patrocínio Essa dança não pode pedere, para todo mundo brasileiro Yekas, 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 Lenga Lenga Yekas, 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 Lenga Lenga Manajoala, Manajoala, Manajoala Lenga Lenga, Maratia, Fala todo mundo para você yo te p Glasgulho Yekas, Yekas, Lenga 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 Lenga, Mataça, Lenga Lenga made face under world Yekas, Yeah, Mataça, Lenga Lenga made face under world Me Gula GulaGa, Mataça, Lenga Lenga upo Yeloaded A mana parece que você já ouviu, esse som, que tal é você dançarem Mana Joana, mana, mana bela, mano, mano lisa Vem dançarem, vem dançarem, vem mostrando, vem dançarem, vem dançarem É minha forma É minha dança lenga, 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 é uma dança lenga, lenga É minha dança lenga, lenga, é uma dança lenga, lenga Teca, 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 fuma Tenta, foca Você não pode falar em mal Dizerem bem, mas não há música Tais a afanhar Aqui saua chine, meu Guerra Vem dança lenga, 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 é uma dança lenga, lenga, é uma dança lenga, 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 lenga É uma dança lenga, 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 é uma dança lenga, 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 teca, 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 fuma Amabo Femel Patrocínios Amabo Femel Patrocínios Amabo Femel Patrocínios Obrigado.